E aí galera, meu nome é Rezende, a gente vai gravar Daily Vlogs. Galera, o Pok, eu acho que tá tomando banho. Vai ficar louco. Ô, Pok! Choveira, banheira, você deixou aberto? Não, foi ele. Tá gravando aí? Vai, tá gravando, vai. Galera, a gente começou a gravar esse vídeo aqui rapidão, porque a gente tava ali no computador e eu tenho certeza absoluta, absoluta que eu vi alguém. Eu vi um vulto passar por ali, entendeu? Então a gente tá gravando. Porque aquela história lá da casa ser assaltada e tal, aquilo lá pra mim ainda é verdade. Então eu tô com um pouco de receio. Oi? Oi? Tem alguém aí? Tem! Você tá louco, velho? Assustou? Não, não. Você tá louco? Tem, tem gente, tem eu aqui. Qual o seu problema? Por que você tava aí? Eu? Eu tava esperando pra assustar bobo. Tá, eu achei que era alguém. Você não viu ninguém passar por aqui? Vi. Eu. Era você que tava aqui? Óbvio que era eu. Quem mais iria estar aqui? Tá maluco? O que você tava fazendo aqui, velho? Eu tô brincando com a bola aqui. Aí veio um babaca pegar a câmera, o outro babaca vem descendo. Eu achei que era alguém que tinha invadido a casa, velho. Invadido a casa? Ah, claro. Tão invadindo a casa. Com certeza, né, meu? Sabe o que você devia fazer? Ao invés de você ficar com esse negócio na cabeça, de gente invadindo a casa, você podia curtir a casa, né? Tinha uma piscina, jet ski, quadra de futebol, até um pé de manga. Tá. Para de gravar esse negócio. Já falei que eu não gosto. Não vou parar. Eu vou postar as minhas coisas. Tá, postar. Será que você deve ficar acabado? Mais do que você, né? Tá. Enfim, é... Eu achei que era alguém que tinha entrado. Eu vi um vulto. E não era tão gordo igual ele. Era um vulto magro. Mas eu acho que eu... Acho que eu me confundi, galera. Talvez eu... Talvez eu esteja bitolando esse negócio aí mesmo de... Que a casa foi assaltada e tal. Sei lá. Acho que eu devia relaxar um pouco. Mas enfim. Tá gravando, tá gravando. Galera, a gente decidiu dar uma andada aqui no... De novo. No bairro. Porque a gente tá tentando achar um mercadinho pra comprar refrigerante. É. Mas tá difícil. Não acha nada, velho. Aí eu aproveitei pra gravar pra vocês. Por quê? Porque a gente tá passando aqui na casa de um youtuber, mano. Assim... Me falaram que ele morava aqui. É. Eu até vou tocar... Você tá feliz agora de saber que o cara tinha uma casona? Aham. É. Que a gente tá ralando pra pacaquela. Mó da hora, mano. Mó da hora. É. Vamos ver se ele fala com a gente aqui. Será? 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 Que idiota, velho. Você é muito idiota. Ajuda. Não atende. Tá vendo? Tudo... Estrelinha. Acha que é famoso. Que droga, mano. Achei que ele ia falar com a gente. Ah. A gente podia ir embora logo. Tá calor. Enfim. Aqui morava, mano. Mora ou morava um youtuber muito massa, velho. Muito, muito, muito massa. Não lembro o nome dele agora. Mas juro. Massa pra caramba. Mas queria ter falado com ele. O nome dele era Poc. Tá bom. É. O dia que você for youtuber, eu paro. Enfim. Vou fazer o seguinte. A gente vai voltar lá pra casa agora porque tá uma lua, mano. Olha isso. Tá muito quente. Muito, muito quente. Lua. Tá calor demais, demais, demais. Ah, mano. Tô decepcionado. Eu achei que ele ia atender a gente, né? Pô. Estrelinha demais. Tá. É sério que você deixou a porta escancarada? Não. Deixou a porta escancarada? Você tá maluco? Eu fechei ela. Você não fechou ela? Você tá vendo ela dela? Fechei. Você que abriu ela aí. Tá querendo fazer pegadinha comigo. Eu acho que não, velho. É sério. Tá falando. Tá, então... Mano, se você não deixou aberto... Você também não. Alguém entrou aqui. Alguém tá aqui. Será? Será que não foi a hora do portal, não? Tá, vamos ver. Mas vai gravando. Tô, espera aí. Você tá maluco? Eu acho que não tem que ser. Quem tá vendo? Mas vai gravando. 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 Tô com medo, velho. Chama a polícia. Aqui não pega sinal. Deixa eu ver se eu tenho. Não tá? Não? Não. Epa. Tchau. Vamos sair. Vou lá. Vamos. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Galera, eu acho que vocês também ouviram esse barulho, quando a gente chegou o portão tava aberto. Para de gravar isso, tem um cara roubando a gente, não. Então, eu não me peguei. Oi? Oi? Tem ninguém aqui. Que merda foi essa? Mas tava vindo pra lá de cima. O que que tem ali? Não sei, deixa eu ver. Mas essa porta não bateu em alguma coisa? Será que não tava fazendo isso aqui? Não era, cê é louco. Olha a força que tá lá, barulhão. Ó, calma aí, olha aqui. É um sotão isso aqui. Oi? Alguém? Tem alguém aí? Acho que não. Que bizarro. Galera, esse daí foi bizarro, mano. Bizarro. A gente chegou aqui, a porta tava escancarada. O Poki falou que não foi ele. E eu também tenho certeza que não foi eu. Tipo, muito estranho, muito estranho. A gente chega e ouvir um barulho que eu tenho certeza que vocês escutaram. Não tem ninguém. Mano, muito estranho, né? Não tem ninguém. Será que é um vizinho? Eu acho que ele não tem em casa. Não tem ninguém, velho. Não tem ninguém. Só cê... Pera. Pelo menos o barulho tá lá. Só cê... Eu quero queimar. Eu não vou subir. Você vai primeiro. Eu tenho medo. Eu também. Eu tenho medo de altura. Vamos pegar uma escada, tá? Segura. A gente vai pegar uma escada. Tá. A escada já tá aqui. Você vai subir, abrir o sótão, entrar. Eu vou segurar a escada. Se tiver qualquer coisa, cê grita. Tá bom? Tá. Pode ser. Tá, mas segura a precisão. Vai pra aqui. Fecha essa porta. Cuidado, velho. Vem cá. Você tem que ver se eu chegue primeiro? Vai. Tá. Cuidado. Calma. Deixa eu abrir primeiro. Vai. Cuidado. Olha aí. Não tem alguma coisa aqui não. Não tem. Deixa eu abrir. Só tem espaço. Vai. 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 Deixa eu subir. Ai meu Deus. O quê, mano? Você não vai acreditar.